Fala galera, Renfield dando sangue pelo chefe, traz Nicolas Cage simplesmente no papel do Conde Drácula. Galera, o filme já estreia sexta-feira agora nos Estados Unidos, ele estreia dia 27 de abril aqui no Brasil. E simplesmente assim ó, curta o vídeo, já assina o canal porque irei a cabine de imprensa, ou seja, teremos crítico completo com spoilers sem spoilers, todo aquele serviço que a gente já está acostumado. E o que eu separei para esse vídeo, tá? Eu separei duas críticas já realizadas pelos críticos americanos lá para a gente começar literalmente assim ó, o que esperar sobre o filme, certo? Então assim ó, a primeira do Kristen Lopes do The Wrap, ele falou o seguinte, Renfield está no seu melhor quando se concentra no personagem homônimo e no problema de Drácula. Nicolas Cage e Nicolas Houth recriam cenas do filme de Bela Lagoste de 1931, com uma atenção tão impressionante aos detalhes que você acreditaria que eles, especialmente Houth, estiveram no filme o tempo todo. No mundo moderno, Houth nunca faz uma imitação do autor original de Renfield, Dwight Frye, então evita a loucura do personagem original por mais tristeza e desespero. Ele é uma vítima de abuso sem nenhuma ideia a quem recorrer. E isso sem contar o fato de que ele viveu por centenas de anos fornecendo vítimas para um vampiro literal. E agora assim ó, do Owen Gleberman, simplesmente tá, do Varite, que é um dos maiores portais norte-americanos, simplesmente um portal americano, assim como do Hollywood Reporter, com uma história assim ó, de quase literalmente cem anos já de história. Simplesmente assim ó, o que ele falou? Renfield, porém, não tem mistério, nem poesia, nem grandeza. É uma cotovia dispersa e repleta de ideias, nenhuma das quais realmente consegue concretizar. Renfield, personificado por Nicholas Houth, como se fosse o Hugh Grant dos anos 90, interpretando um popstar britânico neurastênico dos anos 80. É apresentado em uma reunião de 12 passos para pessoas em relacionamentos codependentes. E a piada geral do filme é que Drácula é um narcisista abusivo, cujo poder sobre Renfield é uma forma de iluminação a gás. É galera, a galera tá pegando bem pesado. Tem uma coisa muito importante assim, pra quem já viu o trailer do filme né, tu entende claramente o tom do que é que tá acontecendo ali no filme tá. Essa é a última crítica aqui da Varite, e a Varite geralmente ela pega bem pesado em alguns pontos assim, ela realmente tá pegando bem pesado. Vamos falar mais uma aqui ó, que é do Kim Newman, que é do Empire. É uma orgia cômica de terror, com vários bandidos despedaçados, mas ocasionalmente faz uma pausa para momentos comoventes sobre a vida que Renfield perdeu ao se submeter a seu mestre e reviravoltas incomuns na tradição dos vampiros. Nicolas Cage, que comeu uma barata de verdade quando estrelava O Beijo do Vampiro, obviamente esperou por esse filme toda a sua vida e mastiga cada pedaço que lhe é dado. Mas Nicolas Hout e Alcalfina dão o coração do filme, realmente. Então galera, o que acharam aqui sobre essas primeiras críticas já liberadas dos críticos americanos? Lembrando que o filme estreia já sexta-feira nos Estados Unidos, estaria no dia 27 de abril aqui no Brasil. Vão colocando nos comentários para a gente seguir conversando. E não esqueçam que eu irei comigo de imprensa, ou seja, teremos críticas completas com spoilers e spoilers, todo o nosso serviço aqui para a gente conversar sobre esse filme. Galera, independente das críticas, eu tô no hype, tô muito curioso para assistir esse filme aqui, protagonizado pelo nosso querido senhor Nicolas Cage, que deve estar assim ó, brincando demais para interpretar esse dráculo. Galera, coloquem nos comentários o que acharam, não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. T-04, viva o sonho aqui!